E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapazi, estou aqui novamente no GTA V Online E gente, hoje eu acho que vai chover, olha só a motinho que tipo, eu iniciei no serviço e já veio essa moto galera, Akuma Olha, eu nem tive tempo de escolher outra moto gente, hoje só vai dar ela, só vai dar Akuma galera, nervosa Pessoal, moto skill 12, nossa que saudade galera, que saudade de iniciar um serviço dentro do container Hoje galera, é mais um daqueles skill testes antigões galera, só, vamos filhão Vamos resetar porque, bugou no lobby, vocês estão vendo que não é serviço acrobático Galera, quem aí já estava com saudade desses skill testes antigões? Eita meu parceiro, dropa, Mita, Mita Limpão, Mita Limpão Ah moleque, yes, já peguei o checkpoint Hoje galera, resolvi trazer aqui um skill test bem antigo para vocês, então quem é da gangue, explode aqui embaixo o joinha Gente, vamos hoje tentar passar aqui, eita meu parceiro, eita meu parceiro Vamos tentar passar hoje aqui galera, dos 15 mil likes nesse skill test de moto bastante antigão galera, muito antigão Olha as escadinhas, pô aí é nice hein galera, pô aí ó, é supimpa, calma lá, como que eu vou passar gente? Eita meu parceiro, olha isso gente, é mas eu não consigo dar tantos pulos né gente, eu tento mas eu não consigo Oxi, beleza, e gente, tem oito, na verdade tem sete pessoas jogando, mas o limite de jogadores desse serviço são oito, certo? Então não dá mais pra chamar do que oito pessoas Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Dá o pulinho aqui, agora eu ajudo aquele pulinho aqui ó Básico, eita nós, gente Eu tava tão aquecido nos skill test ultimamente, que aí eu pensei, pô hoje eu vou fazer um skill test antigo Que não vai ter nada de item hidrobático E olha só o que que tá acontecendo gangue, eu não consigo Calma lá rapaziada aqui, os últimos Vamos ser os firsts Olha só isso daqui galera Eita meu parceiro, nervoso demais gente Nossa, tão nervoso que tá bugando, velho Tá tão nervoso que buga as plataformas Belezinha, hoje gente É completamente em linha reta Pra galera mais nova aqui no No GTA Antigamente a gente fazia muito skill test Gente, assim ó De linha reta mesmo Hoje em dia tá mais loop, né Aquela coisa mais nervosa, nervosa Mas sempre é muito bom Relembrar os velhos tempos Olha isso daqui gangue ó Olha a escadinha Beleza, linha reta Só pula filhão, só pula Beleza, pegou o checkpoint Yes Peguei esse checkpoint gente Checkpoint mais difícil da vida de pegar Mas só vamos galera Olha a escadinha Pula aqui Vamos tentar passar de first galera Nossa mano, essa escada aqui ela tá muito Muito já inclinada Tá muito pra baixo Eita meu parceiro Nossa galera Olha só onde que tá o checkpoint Eu não sei se vocês conseguem ver galera Olha o drop O checkpoint tá em cima do prédio Pega ele filhão Se não for pra pegar o checkpoint assim ó Assim ó De first Não consegue Não consegue Não consegue Nossa galera Não vai Não vai ter como Como pegar o checkpoint Eu vou precisar resetar Começar de novo Porque Esse checkpoint aqui não Não foi pra mim não Eu tô pensando em já dar o drop Galera ó Dropa filhão Olha o drop gente Nu Eu tenho que cair certinho no prédio da FBI Aqui é profissa Aqui é profissa rapaziada Yeah Se não for pra pegar assim ó gente De Segunda tentativa Eu nem jogo E o nosso personagem eu acho que Acabou ali né Acabou num acidente nele agora no final Eu Mandei aquele mortalzinho Eu acho que ele bateu a cabeça galera Com certeza Olha só gente Olha só Hoje fui de Akuma E ninguém pegou Akuma Todo mundo foi de bate E as pessoas que venceram esse serviço Estavam de bate Então Eu não vou pegar Akuma não galera Mas eu Se bem que faz muito tempo Mas se bem que faz bastante tempo Que eu não pego Akuma Então Até eu voltar o ritmo Que eu tava antigamente Vai levar um tempinho Eu me lembro que eu tinha uma série no canal Que se chamava É Como que é Akuma Akuma Pro Alguma coisa do tipo Que era uma mini série de serviços Aqui no GTA Só com Akuma É habilidade de Akuma Algo do tipo E eu fiz mais de 20 episódios E foi ó Pesadão galera Muito top Então eu tô tentando Ver se eu encontro Esses skill tests Mais antigos Pra gente ter aquele gostinho De nostalgia Então galera Vamos explodir aqui embaixo O laicão E eu vou pegar outro serviço Vou puxar outro serviço Aqui pra vocês Certo? Então Metralho laicão E seguinte Você aí maladrão Não clicou nesse botãozinho Vermelho aqui embaixo Você não se inscreveu no canal Você ainda não tá fazendo parte Da minha gangue Então nesse vídeo Clica no botãozinho Vermelho aqui embaixo Pra você já fazer parte Da minha gangue Certo? Então gente Só vai Então de volta galera Só vamos E gente Eu acabei de chamar aqui Todo mundo Pra fazer comigo Um serviço Gente Um serviço Sabe de quem? Ah Ali na descrição fala Olha isso galera Ezula Ou Ezula Na mesma Só quem me acompanha E há muito tempo Já tá ligado Quem que é o Ezula Esse maluco gente Eu posso dizer Com 100% de certeza Esse é nervoso galera Esse é pesadão É um dos treinadores Galera Mais famosos Aqui do Xbox Eita meu parceiro No Isso aqui galera Vai ser ó Muito difícil Vai ser impossível Gente Foi o criador Que fez os primeiros Skill testes Aqui no GTA O Ezula Mano Ele tem serviço Tipo Com milhões de jogadas Tá ligado Tipo Esse maluco galera Esse é bom Esse é nervoso Esse é nervoso Esse é nervoso Não consegui passar E nossa Eu fui doidão galera Coloquei 3 voltas E gente Esse daqui É um serviço Old dele né Bem antigão Bem antigão Que O nosso objetivo ó É ficar aqui ó Tá ligado ó Eu chamo isso aqui ó A gente parece Estar cavalgando ó Parece dando de cavalo E pulando ó Vai pra um lado Pro outro Nossa galera Só que o problema É as curvas Eu não posso fazer curva Chama filhão Olha só a nossa altura gente É uma corrida um tanto Quanto simples Só que acredite ou não mano Isso daqui É complicado Nu Quase que eu caí gente Tamo como Tamo tenso Mas a nossa bate Ela é simplesmente ó Bica neguinho Eita bateu aqui Pega o checkpoint Já dá a volta aqui No hangar do Trevor Ah moleque Nossa galera Cheguei a voar um pouco Vocês viram isso? Quando eu bati no chão Minha moto voltou pra trás Porque A bate gente Eu acho uma moto mais Nunca vou explicar pra vocês A Kuma Eu acho tipo Uma moto um pouco mais Seca Sabe Só que Na minha cabeça Eu tô imaginando uma coisa Que Não sei se eu vou conseguir Explicar pra vocês Eu tenho a sensação Que Que a Kuma Tipo o pneu dela É um pouco mais Macio Sabe Então ela acaba pulando Mais do que a Kuma Eu noto isso mesmo Que a bate Pula um pouco mais Do que a Kuma Mas tipo É só uma Eu só acho mesmo Tá ligado? Muita gente Pode achar as duas motos Iguais Mas Eu acho que não é verdade E não me bate não Fio Olha só esse cavalo Galera Nervoso Nervoso É o Cacado Cacado É o nick dele Biriba Nu Olha isso rapaz Muito fixe Esse aqui é o skill test Galera Velocidade na subida Chama filhão Nossa galera Nossa Eu já não vou conseguir passar Sabe por que? Nossa galera Eu jurava pra vocês Nossa galera Não vai dar não Nossa galera A minha moto Ela acabou Travando Por alguns segundos Ali E eu reduzi muito Perdi muita velocidade Eu juro pra vocês Que eu pensei que Não ia dar não Bate 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 Yes Ó Agora já caiu Bem de boa Chama filhão Olha que moto nervosa Gente Cê é louco Filhão Muito nervosa Visualmente falando A bate é É um pouco mais bonita Né gente Do que a Kuma Mentira Olha aquilo Né quem me viu Quem me vê Né gente Antigamente Pô a Kuma na cabeça Eu gosto da Kuma As duas motos Eu acho épicas Mas aqui a gente Não tá pra focar Em moto A gente tá pra focar Na corrida Na corridinha É O Altinho Salve te amo Eu te amo também Tamo junto Só vai galera Eu tenho que levar Troféu de campeão Cruzem os dedos Aí por mim Filhão Antigamente galera Era assim ó Sketch nervoso Isso daqui Era recomendado Modo fantasma Ainda gente Mas que fantasma Só voltou Deixar a mão do GTA Ainda gente Pra eu ficar mais nervoso Ainda Vamos tentar buscar O pódio então gente Ó Chama filhão Olha isso gente A subida Para o céu Yes Já caí aqui Já peguei o checkpoint Agora rapaziada Só vai Só vai Porque Aquela linha de chegada É minha tiozão Olha o pessoal caindo Gente Parece que é muito fácil Mas Olha a galera caindo Tipo Se você entrar Já no comecinho Nessa subida Fazendo curva Indo para os lados Você não vai conseguir Passar Porque A nossa moto Ela precisa rampar E já cair certinho Já no meio Do outro container E se a gente fazer curva E a nossa moto Cair um pouco Bem no começo do container Você já acaba travando E não consegue Pegar o ritmo É isso que Que precisa Galera Pegar o ritmo E ir encaixando De plataforma em plataforma Até chegar no final E GG Então gang Foi esse episódio de hoje Valeu a todo mundo Que assistiu até aqui Se você assistiu até o final Comenta aqui embaixo Lipão Profissa Será que eu sou profissa? Se você acha que eu sou profissa Comenta aqui embaixo Lipão Profissa Se você está assistindo o vídeo Até esse momento Certo? Então é isso pessoal Vamos explodir 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 o like Que é muito importante Certo gang Então quem quer ver mais O teste do canal Explode Aqui Aquele Joinha E até agora Ninguém terminou ainda A não ser eu e o Lucas Que isso hein gang Então é isso galera Um abração aqui do mano Lipão Até a próxima E fui